Faz o cargo! Exoneração do vice-presidente de futebol Fred Lopes, ele disse que teve uma discussão com você no telefone e que depois disso acabou sendo exonerado do cargo. Me estranha essa notícia porque na realidade foi surpreendido com uma informação que o Pelaipe me deu de assuntos que habitualmente ele trata diretamente com o Pelaipe e que ele teria pedido para o Pelaipe tratar diretamente comigo. Liguei para ele, até porque o Fred é um amigo de muitos anos, que inclusive me trouxe para a política do clube, uma pessoa em quem eu confio, e ele se mostrou insatisfeito, usou de um argumento, dizeram que estava fora, na realidade ele que disse que iria sair, eu ainda insisti, mas ele manteve a posição dele. Estou surpreso com essa informação que você me traz. Ele colocou alguns assuntos que vinham trazendo a ele descontentamento, entre eles, por exemplo, a negociação do Paulinho. Segundo ele, o departamento de futebol não foi comunicado, mas não participou da negociação do Paulinho em momento nenhum. Documentos do jogador saíram do departamento de futebol sem que ele fosse consultado. Isso de fato aconteceu? Eu sou o presidente do clube, é uma negociação importante, não vejo problema nenhum em cabeçar essa negociação, até porque a outra parte queria falar diretamente com o presidente do clube. Acho que isso é descabido, é uma vaidade besta. Eu, por exemplo, não tenho essa vaidade em relação a uma série de outras negociações que ele sempre conduziu, ele tinha carta branca para isso, e eu também jamais fui colocado à mesa para discutir, sempre confiei naquilo que ele fazia. Ele diz ainda que não aceita uma imposição por uma contratação do Rodrigo Caetano por ser próximo a você. De fato, você quer trazer o Rodrigo Caetano e você está esbarrando em algumas entraves dentro do clube? Olha, é óbvio que eu sou... o regime presidencialista, se eu quisesse botar o Rodrigo lá, eu poderia ter feito isso. Mas nenhuma atitude que eu fiz, nada do que foi feito no clube, foi feito sem conversa. Então, as ideias que eu tive, aquilo que eu sugeri, eu conversei com ele e sempre acatei a posição dele. Me estranha muito esse comportamento dele. Agora... Vou repetir a pergunta que eu te fiz hoje cedo sobre o protesto, se tinha motivação política. Você acha que essa saída dele tem alguma motivação política? Eu começo a pensar que sim. Eu tenho mexido em algumas coisas no clube que são caras e acho que isso está incomodando as pessoas. E elas usam como argumentação de que eu sou centralizador, o que não é verdade. Interessante que só um núcleo da Identidade Vasco tem esse tipo de reclamação. Os outros vice-presidentes que nem são da Identidade Vasco jamais tiveram esse tipo de questionamento ou de posição. Eu mexi sim na parte financeira, eu mexi na tesouraria porque existia uma rigidez ali em relação às informações. Eu quero abrir o clube, eu quero aumentar o programa de sócios, eu quero aumentar o número de sócios, eu quero ir atrás daqueles sócios que deixaram de pagar e trazer para dentro do clube, eu quero aumentar o parcelamento para a entrada do sócio geral e tenho sofrido resistência em relação a isso. Talvez isso tenha incomodado esse grupo. Da mesma forma na operação de jogo, né? Claro que você tem uma invasão de campo, de uma coisa que você já sabe, que já tinha sido anunciada desde ontem, é muito estranho, né? Me causa no mínimo estranheza. E eu acho que como presidente tenho que tomar atitudes, tenho que preservar os jogadores, a equipe, o clube. E foi o que eu fiz. Mudei toda a parte de gestão dos jogos, né? A segurança e tudo. Enfim, talvez essa transparência, essa intenção de mostrar as coisas esteja incomodando algumas pessoas. Presidente, me parece claro que a sua base aliada na eleição, a identidade de Vasco, está um pouco afastada do senhor. O senhor cogita a possibilidade de uma aproximação dos grupos de oposição, algum tipo de conversa nesse sentido? Olha, eu não diria que é o grupo de identidade Vasco. Eu digo que algumas pessoas do identidade Vasco estão assim, não sei se outras vão seguir. Mas tem outros grupos que nos apoiaram e que estão plenamente satisfeitos. Presidente, a gente está ao vivo. É importante a gente ouvir de você o que você de fato veio fazer aqui, né? Sobre a invasão que ocorreu de manhã, sobre tudo que você passou aqui na delegacia, todas as informações que você deu e qual o retorno que você teve disso tudo. Então, eu acho que diante de um fato relevante como esse, né? Uma invasão de campo através da loja do clube, com arrombamento e tudo, isso passa a ser um caso de polícia. Então, eu como presidente do clube tenho a obrigação de trazer esses fatos até a delegacia para que a autoridade competente apure os fatos. E aí, a partir daí, não me cabe mais nenhum outro tipo de posicionamento a não ser o de prestar todo o apoio à investigação da polícia e o que será feito. Só em relação ainda ao clima político, a gente sabe como essa coisa é no Vasco, a gente sabe o quanto que o Vasco sofre por isso. Por esse tipo de atitude, por se afastar mais de um grupo, no caso, o que você acabou de dizer, você teme que essa situação piore nos próximos dias, que o clima fique insustentável por governar sozinho, por exemplo? Não, absolutamente eu não vou governar sozinho. Existem outras pessoas envolvidas. Talvez uma parte esteja insatisfeita com essas mudanças e queira a manutenção de práticas antigas. Enfim, lamento, né? A gente vai substituir o que for preciso. Por último, só porque é importante te ouvir também, em relação ao Carlos Leite, que foi outro ponto levantado pelo vice-presidente de futebol, que ele é o único empresário de jogador que não trata direto com o departamento de futebol, fala tudo direto com o presidente, a sua relação de proximidade, que ele sim teve envolvimento na negociação do Paulinho e o departamento de futebol não. É importante a gente ouvir sua opinião. Eu acho que é natural. O Carlos talvez se sinta mais confortável de falar comigo. Ele tem uma lógica, não é só com o Vasco que isso acontece, isso é em todos os clubes que ele trabalha. Ele tem, por prática, por norma, tratar com quem tem a caneta na mão, com quem vai cumprir aquilo que for tratado. Eu acho até que é natural, em uma movimentação que muitas vezes envolve milhões, mas que você tenha a garantia daquele que, de fato, vai cumprir com o compromisso, e não com outras pessoas que, certamente, não são aquelas que, no final das contas, vão ser responsáveis por cumprir o que foi tratado. Presidente, você espera a saída de outros vices ainda? Olha, eu espero que as pessoas coloquem o Vasco em primeiro lugar. Existe muito trabalho a ser feito. Nós tivemos uma proposta, a nossa proposta é de transformar o Vasco, de devolver ao Vasco o equilíbrio necessário. Eu espero que as pessoas coloquem o Vasco em primeiro lugar e que não tenham só uma, digamos assim, um projeto de poder os movendo. Presidente, você já tem algum nome para a pasta de vices de futebol? Você fala o nome do Herculino voltando? Não, eu acho que isso é uma acilmada besta. Lamentavelmente, o Fred botou isso na cabeça. O Herculino é um amigo meu pessoal. Viajo sempre para Angra, encontro com ele. Já foi vice-presidente, mas não tem a menor intenção de voltar a ser vice-presidente. Já disse isso para ele. E ele tem esse negócio na cabeça. Mas o que eu posso fazer? Posso tratar da insegurança dos outros. A princípio, nenhuma mudança no futebol? A princípio, continua tudo como está? A princípio, nenhuma mudança. Vamos continuar focados nos nossos objetivos, confiando na equipe e na comissão técnica. Obrigada, está aí então o presidente Alexandre Campelo, deixando nesse momento aqui a 17ª delegacia aqui em São Cristóvão, veio dar o depoimento dele. A gente pode comentar aqui de algumas informações que eu acabei... E aí